O Centro Nacional Chega preserva das músicas de resistência. Dizem que as músicas foram já gravadas e lançadas em dezembro de 2022. Efetuamos no passado a pesquisa sobre as músicas de resistência e conseguimos gravar de música e já lançamos em dezembro recentemente. Queria informar que produzimos também algumas poesias da resistência e agora estão em processo de publicação. Segundo o Executivo, as músicas e poesias da resistência incluem também no material didático. A decisão baseia-se em alguns eventos na história da resistência. Ernestina Gui e Abranda Costa, na reportagem. Adorretam informações factuais não atuais? Se inscreva no canal RTTL e ative o notificação para o comentário, não se acreditam na mídia social SIRASELUG.